Aham, figuras e figurinhas, apresente-vos, sua Alteza Real, a Princesa da Terra da Louça Delicada. A luz rodeia a princesa de louça Uau, ela é linda Rosas e tulipas vão cantar Vimentos na ração O sol vergonha tem Perto da Princesa da Louça A vossa princesa de louça Alteza apresenta um pretendente de coração puro Vossa respondecência, magnificência. Quando a princesa um príncipe quer, há um coração para convencer, o coração que a espera e que sempre a desejou. Do meu ponto de vista singular, fui feito para consigo casar. Os opostos atraem-se. É como eu vejo. Opostos? Com certeza. Assusta-me tão grande, mono. Prefere a tristeza sozinha no meu trono Alteza, apresenta o próximo pretendente de coração puro Ah, sua radiança. Sua fragilidade. Quando a princesa um príncipe quer, há um coração para convencer, um coração que procura amor com todo o romance. Está a dormir? Hipnotizado? Bolas de neve no lume dariam melhor resultado. O terceiro pretendente. Quando uma princesa um príncipe quer, basta um coração convencer. Vai já com a linga-linga, vejo claramente uma fenda. Mais uma e mais outra. E mais uma. O terceiro pretendente. Vai. Oh, então isso quer dizer que ela não me aceita. Muito bem. Oh, remendadoras, venham cá. Tragam cola. Muita cola. Próximo. Sua altência. Quer dizer, sua brilhância. Vá lá, continua. Quer dizer, o seu... Parece que o homem feito de marshmallow está todo derretido. Quando a princesa um príncipe quer, há um coração para convencer, um coração que a espera e que sempre a desejou. Irá sonhar na solidão, ou seguir um homem em vão, uma companhia e um dia até o amor. Oh, meu amor! É da firma, está-lhe estremece. Onde agora caiu a calma, agora é que o do Mestre. O que é uma luta só, nada? Ir as Silvin made-se. E aí E aí E aí E aí A Husse Her 손 E aí E aí E aí E aí E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri